Bom dia, bom dia rapaziada, bom dia, Buji na área, mais um dia de pescaria aí, hoje a gente vai lá pro Riacho Grande, não sabemos ainda o lugar, eu mando o Zanini, Zanini pescador, vou encontrar ele lá no Riacho, pra gente brincar um pouquinho com as tilápia lá, hein, vou fazer uma pescaria diferente hoje pra vocês aí, pescaria de tilápia com budi, hein, e é isso aí galera, até mais. Piada, ó, seguindo o homem aí, hein, o brabo, no sentido endereço do Vitão aí, ó, Pinheirinho, né Vitão que fala, ó o brabo lá na frente, pescador de tilápia, Zanini o brabo, não é Zanini pescador mais não, Zanini o brabo, bom dia rapaziada, esse carinha aí, aqui na sabeste, hoje tô com meu mano Zanini lá, ó, servano, servador, ei Zanini, mano sabe aí Zanini, Zanini já tá servando lá, ó, brabo, hein, fazendo uma pesca diferente aqui hoje de tilápia, aí ó, Zanini já deu uma instrução aí de como fazer os equipamento aí, montar os ultralights, né, fazer a pescaria, três varinha, uma de mão, e é isso aí rapaziada, vamos aguardar aí, se você que não é inscrito no canal aí já se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like maroto, vou deixar o canal do Zanini lá, parceirão aí na descrição, Bora iniciar um cafezinho, não é meu mano? Vamos lá, já tô no jeito aqui, ó, já tô comendo, 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 ó, já tô O cafézinho ralinho, né? Hã? Pensa aí, meu mano. Aí, rapaziada. Bora tomar um café, ó. O Zani não providenciou o café pra nós aí, ó. Não, Zani? Macha? O café demorou, acho que uma hora, né? Pra passar ele. Nossa, nem fala. Cheguei aqui seis horas, tô esperando o homem. O homem chegou aqui sete minutos. Acho que ele deixou cair o pó na cozinha, teve que limpar. Senão o meia pega ele. Foi. E tamo aí ainda. Mas fala a verdade. Só de tá. Nesse lugar aqui pode não pegar nada. Mas dá pra ficar um minho. Tá. Rapaz, que coisa boa, hein? Tá batendo aí. Você não tá vindo, mas tá batendo. Daqui a pouco bate. Tomar um café e depois nós voltamos aí, pessoal. Vamos indo pro outro ponto aqui. Onde a gente tava na Sabesp lá, não tava nem puxando. A gente tá indo pro Montanhão aqui. Tem vídeo meu lá já com o Zanini. A gente tá voltando pra lá. Pra pescar lá. Vamos ver, fazer um frito lá, hein? É isso aí. O homem tá aí na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é isso aí rapaziada ó e agora a gente vai para outro lugar tem até um dos craft aqui ó e humana zanini parceiro rapaziada boa família vamos que vamos estamos juntos envolvidos eu mando buja aqui é isso aí se inscreve no canal do parceiro aqui aqui é sem palavras vídeo top é isso aí família vamos acompanhando aí mas saiu frito hoje aqui ó olha isso aqui você tá maluco tava esperando nós tava nosso amigo você é doido fogareiro tá aqui já no jeito a água não tá tão gelada aí ó bom a gente tá aqui no montanhão hoje vamos ver se alguma coisinha mas é isso aí já já nós volta aí rapaziada vamos partir para o almoço agora ó quem tá no toque do almoço aí ó zanini o brabo aqui é trabalho em pique o bumbi já limpou os peixes já te deixou curtirado agora ela partiu com arroz e aí rapaziada ó a gente não vai sofrer não daquele daquela vez lá e é isso aí ó tá debaixo do um largados e pelados aí ó você tá maluco zanini preparando aquele arrozinho peixinho já tá aqui ó já dei aquela temperada tem os roncador uma bitarinha tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado rapaziada ó rapaziada ó marronzinho tá no jeito o galê tá como nós também acabando mas não vai trocar já já Pra quando acabar Ó Cê tá maluco Top, hein O peixinho tá aqui, ó Já já vai Pro óleo E onde a gente tá aí, ó Burge, Zaini e Naldão Naldão tá ali, ó Dá um salve aí, Naldô Sai lá na telinha do Burge Salve, rapaziada Aí, ó, parceiro Zaini tá lá E aí, tá ruim, né Tá ruim, hoje tá ruim Mas tá bom, né Tá bom Tá pescando é o que importa, né Tá bom, né Zaini pegou um lambari aqui Que foi soltar ele e cê é doido Se morreu todinho Deu uma chapuletada na água Lá, Zaini Isso Só de rabo E limpo, né Ainda, né Pescado é tudo mentiroso, né Mas tá bom Até agora Nada, mas Faz parte Vamos preparando o rango Acampamentinho aí, ó Vamos aguardar Sai o rango Na tona fechada Aí pra cima Lugar aqui é bacana Obrigada, ó Ó o peixinho sendo frito Hã O fogarelo deu um probleminha Molinha acho que deu ruim ali, ó A gente fez uma pressão Pra ir Arrozinho já tá pronto aqui Ó Cê tá maluco Nossa Aí, ó Manuaro na atividade também Aí, ó É nóis Tamo junto Parceiro aí, ó É isso aí Cadê? Mostra a tartaruga Vamos mostrar a tartaruga aqui, né Vem, vem Tira aí Aí, rapaziada, ó Tartaruga na represa Billings Cê tá maluco, é Manuaro vai levar lá pro laguinho dele Dá vida pra lá no lago, ó É isso aí, ó Tamo ainda aí Bugi não tirou o dedo ainda Bugi hoje Ficou de cozinheiro Vai, mãe Já já eu tô metendo marcha Tira aí Tira Tira aí 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL